E isso aconteceu de forma orgânica, né? E agora eles estão tentando empurrar. E quando... Inclusividade, até nas propagandas que vieram depois, tinha negócio de inclusividade, dava, não sei o quê. E isso ficou tão explícito que as pessoas... Eu fiquei só assistindo, né? E tinha uns amigos, assim, ao redor, assistindo também. E eu percebi que eles notaram isso. E quando nota isso é foda, né? É. Parece que é um negócio que eles estão empurrando, não pela importância do bagulho, mas porque... Porque deu certo outra vez, aí vou fazer agora de novo para dar certo. Mas, mano, os caras estão desesperados. O Fiuk está desesperado, o Projota está desesperado. Todo mundo chegou com a empolgação fora do normal, assim... Aí o Tiago lá falava alguma coisa... Depois, quando chega no fim do programa, o Fiuk estava assim, ó. O Projota. Aí, Tiago, aí, Tiago, pode crer, pode crer. Tem que ter cuidado para não ser cancelado aqui. E vai estar todo mundo com esse cu trancado e não querer ser cancelado, porque já virou uma merda que deu no Twitter. Quando no outro, ninguém tinha a perspectiva de que ia bombar tanto no Twitter e pôr via opinar tanto. Caralho, é verdade, né, cara? Mas eu estou torcendo para o Projota, para ser sincero. Eu sou amigo, eu gosto do Projota. Ele é gente boa. Ele é gente boa, cara. Não, na verdade, eu não estou torcendo para ninguém. Eu quero, na verdade, ver todo tipo de treta que vai dar dentro. Estou esperando o Projota e o Fiuk sair na mão. O que vai acontecer? É isso que vai acontecer. É, eles saem na mão e eles não vão, porque não pode, né? Não pode, não vai rolar. Eles estão muito travados. Mas assim, no meio do processo, vai acontecer organicamente, né? Vai dar as merdas lá. Sempre dá, né? Até porque a gente estava conversando com o Pyong e ele estava falando esse bagulho de ficar... A primeira semana, tu vai legal e tal. Depois, fudeu, cara. E são 100 dias. Então, a cabeça dos caras vai para o espaço. Não tem como. Exatamente. Ninguém consegue... Tipo, nesse momento inicial, o choque de realidade, né? Que os caras estão ali dentro da casa. Aí, depois, eles vão deixar para lá e deixar tocar e a vida vai ficando mais orgânica. E eles vão tendo as três discussões. É assim, sempre assim. O Big Brother, ele não começa no primeiro episódio. O Big Brother começa quando começam as coisas acontecendo no Big Brother. E foi sempre assim. É quando começa. Aí, o pessoal vai e comenta a respeito dessas paradas. Mas, tipo, eu não estou acompanhando tanto. Eu quero me alienar. Mas você, o outro, tu acompanhou? Ah, acompanhei esporadicamente, assim, entendeu? Porque tinha uma galera que eu conhecia, que eu já tinha conversado. Então, eu fiquei curioso para saber o que era que ia rolar. E a expectativa estava muito baixa, né? E rolou o que rolou. É. Sim. O do ano passado foi um sucesso brutal, né? Brutal. E os caras, acho que fizeram muito. Ah, vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. Quando é na inocência, é melhor. Quando vai é uma parada mais... Tipo, sem força. Força é ruim. Força é ruim. Com certeza. Exatamente. Eu jurava que ia ganhar um famoso do ano passado, porra. E todo mundo achava, né? Todo mundo achava que quem tinha mais fama tinha muito mais potencial. Porque a galera já tinha uma fanbase para votar ali. E achava, ah, é injusto, é injusto que... Eu achava no começo. Eu achava injusto, eu achava escroto. E muita gente pensou assim, depois de um certo ponto, assim, Pô, essa galera aí já conseguiu render o que tinha que render do Big Brother. Que era... Muita gente já foi preparada. A assessoria preparou os stories. A Manu lançou o clipe. A Boca Rosa fez o Merchant da Marca. O Pyong fez as mágicas e vendeu a imagem. Então, tipo, essa galera já ganhou, de certa forma, alguma coisa, né? Porque ele já tinha uma fanbase e, tipo, proporcionaram a imagem. E, enquanto isso, o pessoal que era do... Os Randall, né? O galera do Pipoca, né? Que chama... Sei lá. É, chegou, chegou, tipo... Não sei de nada preparado, né? Pela experiência. Aí o pessoal falou, ah, vamos focar aí em deixar a galera que teve um protagonismo. Eu sei lá, eu acho que foi isso, tá ligado? Tchau.